Hoje é 9 de abril de 2009, véspera de Páscoa, nós estamos mostrando a selva do nosso jardim, como crescer. O jardim tem um ano e meio de instalação. Aqui a bananeira ornamental, flor de rosa. Aqui o lago com os peixes. Muitos escondidos, só alguns que pensam que vão tomar café de novo. Esse aqui é o Batman Robin, número 1. Aqui. E agora vindo o Flintstone. Aqui tem o que vai comer de novo. E agora vindo. Os camarões amarelos. Nossa tangerina. Frutos somente em maio. Estão verdes ainda. Ali a nossa goiadeira. E aqui um papo de peru tardio, florescendo. Uma helicônia. A hipota piata começando a florescer. E aí E aí E aí E aí